Eu sei que tudo isso tá te machucando Mesmo cambaleando você está lutando Insistindo enquanto todos te mandam parar Com um sorriso no rosto tenta disfarçar Às vezes você chora sem querer chorar Às vezes você luta sem querer lutar Mas levante a cabeça, não se desespere O deserto vem, mas só te fortalece Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele conhece o seu sofrimento O sorriso no rosto não revela dor Que machuca o teu peito Pois a batalha do coração ninguém vê Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele te conhece mais do que você Só Ele sabe a Deus e você suportaria Por isso me mandou aqui pra te dizer Estou contigo, sou teu amigo Vou te ajudar Pode ter certeza em me confiar Pois nesta prova eu contigo vou passar Pode me adorar As vezes você chora sem querer chorar As vezes você luta sem querer lutar Mas levante a cabeça, não se desespere O deserto vem, mas só te fortalece Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele conhece o seu sofrimento O sorriso no rosto não revela dor Que machuca o teu peito Pois a batalha do coração ninguém vê Eu sei que Deus vai fazer Pois Ele te conhece mais do que você Só Ele sabe até onde você suportaria Por isso me mandou aqui pra te dizer Estou contigo, sou teu amigo Vou te ajudar Pode ter certeza em me confiar Pois nesta prova eu contigo vou passar Pode me adorar Estou contigo, sou teu amigo Vou te ajudar Pode ter certeza em me confiar Pois nesta prova eu contigo vou passar Pode me adorar Estou contigo, sou teu amigo E você meu Pra te abençoar e eu movo terra e céus Eu entro nas prisões e arrebento as cadeias Quem cuida de você sou eu Quem cuida de você sou eu Quem cuida de você sou eu